E para incentivar o empreendedorismo e capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade, foi criado o programa Mulher Cidadã. Hoje no Brasil, muitas mulheres trabalham na informalidade, fazendo comida, cuidando da beleza, vendendo roupas. Várias pensam no futuro em abrir o próprio negócio e melhorar a renda. Pensando nisso, o Ministério da Fazenda criou o programa Mulher Cidadã, voltado às mulheres em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa quer capacitar e orientar interessadas em empreender. Quando a mulher empreende, ela faz bem para ela, ela faz bem para a família, ela faz bem para o círculo social dela. A gente quer que essa mulher, que esse empreendimento dela seja bom, seja de dinheiro para ela, mas que ela esteja regular, para que daqui a pouco ela não tenha um débito, daqui a pouco não venha uma fiscalização em cima dela e aquilo vira uma bola de neve. O programa também vai dar suporte jurídico e financeiro às mulheres. E nesse processo, as universidades serão parceiras. Essa mulher, ela tem que se sentir protegida, ela tem que dizer, olha, eu tenho um caminho para chegar lá. Eu tenho um caminho para saber, posso ser MEI, não posso ser MEI, pago imposto, não pago imposto, como é que eu imprimo o DARF? Opa, aqui eu tenho um débito, como é que eu regularizo esse débito? Uma ação, segundo o Ministério da Fazenda, que além de gerar mais emprego e renda, vai contribuir também para a igualdade de gênero. A partir do momento que existe um programa que se preocupa com a inclusão de mulheres, que se preocupa em capacitar mulheres para a cidadania fiscal, para o microcrédito, para o empreendedorismo, a gente entende que isso vai atingir um dos objetivos que estamos no Brasil, mais aquém das realizações das metas, considerando os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a igualdade de gênero.